Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juaninho BR. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem bacana. A gente vai fazer testes ali com o PC, com as peças que a Terabyte mandou pra gente. A 2070 Super, do modelo da Colorful Vulkan, placa de vídeo absurda. O Ryzen 5 3600 em overclock a 4.2 GHz em todos os núcleos. Depois eu vou mostrar como que eu fiz o overclock pra vocês na placa-mãe B450 Steel Legend. Ficou estável e ficou com ótimas temperaturas. E a gente vai estar utilizando dois pentes de memória da Guil Evo X3200MHz. Vou deixar passando um take agora do setup funcionando. Cara, isso ficou maravilhoso. A fonte que a gente vai estar utilizando vai ser uma Cooler Master 650W White. MWE, fonte muito boa, que tem ali boas proteções e entrega também boa quantidade de energia pro nosso sistema, sem faltar. A gente vai estar utilizando um sistema de armazenamento SSD 240GB Patriot. E vai estar utilizando ali um HD de 1TB da Seagate 7200RPM. Galera, o Cooler que eu estou utilizando não é o Cooler Box do Ryzen 5 3600. E quando eu for fazer um vídeo dedicado pra ele, aí eu vou explicar o porquê que eu não estou utilizando o Cooler Box. Eu estou utilizando o Wraith Prism RGB, que vem com o 3700X. E ele é um cooler aí que normalmente a galera curte comprar, acha ele pra comprar bem fácil aí no Mercado Livre e outras lojas de varejo aí. Então, é um cooler que a galera curte bastante, por isso é bonito. E a gente vai ver a eficiência dele, e como vocês vão ver nos testes aqui, o 3600 vai ficar com boas temperaturas. Então, antes de tudo, deixem aquele likezão, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra não perder as notificações. Se forem comprar na loja Terabyte, use nosso link de parceiro, tá aí na descrição, no comentário fixado. Ajuda a gente demais fazendo isso. E, se vocês quiserem se tornar membros do canal, cliquem no botão Seja Membro e confira os benefícios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Benefícios como, por exemplo, ter acesso ao meu WhatsApp, tirar dúvidas comigo. Ou que eu faça um orçamento de um PC exclusivo pra você, pra você não gastar o seu dinheiro de forma errada. Beleza, galera? Então, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Galera, mostrando um pouquinho aqui do sistema que a gente vai estar utilizando pra vocês aqui no CPU-Z e no GPU-Z. Como vocês podem ver aqui, galera, a gente tá utilizando o Ryzen 5 3600, travado ali a 4.2 GHz, tá? A gente vai estar utilizando ali a placa-mãe B450 Steel Legend, tá com a BIOS atualizada pra 1003, tá, pessoal? Não é a última, não é a 1004B. Depois eu vou atualizar ela pra 1004B, por enquanto eu vou utilizar essa daqui. A gente vai estar utilizando ali dois pentes de memória em dual-channel, 3200 MHz, CL16. Essas memórias aqui são aquelas memórias da Guilhevo XRGB, memórias muito boas e que tem o chip, galera, da Samsung. Então, provavelmente essas memórias aqui conseguem fazer um bom overclock ali, depois eu vou testar fazer overclock nessas memórias. A parte gráfica fica por parte da 2070 Super, como vocês já estão vendo aqui no GPU-Z. É uma placa de vídeo ali muito rápida, extremamente rápida, pro Full HD ela sobra absurdos. Infelizmente eu não tenho outro monitor aqui, um monitor com resolução maior que o Full HD, mas a gente pode utilizar ali o Super Resolution dos jogos, né? Aumentar ali a resolução, aumentar a escala de resolução. O driver é o último driver disponível, lançado dia 24 de fevereiro de 2020. E a gente pode ver ali outras características, como o clock base, o clock boost. E essa placa, ela tem uma parada muito interessante, galera, que ela vem com um botão na parte de trás dela, que você pode apertar esse botão e ela faz um overclock automático, tá? Então, você consegue ali ganhar um pouquinho mais de FPS, apertando esse botão, é bem simples, ele já dá um boostzinho ali. Esse botão tá ativado, tá, pessoal? Então a gente vai utilizar ele aqui. Bom, o primeiro do jogo que eu vou fazer teste aqui vai ser o BF5, tá, pessoal? A gente tá aqui no mapa Narvik, eu não achei outro servidor aqui pra fazer o teste. Tá em qualidade ultra, tá, pessoal? Tá em Full HD. É overkill demais essa placa pra essa resolução. Então, a gente vai ver mais o processador ali sendo utilizado, porque essa placa consegue entregar muito FPS até no ultra, cara. Então, é absurdo. Depois eu vou aumentar um pouco a escala de resolução ali, ó, pra gente ver como que isso seria em 1440p ou 4K. Então, vamos ali, galera, fazer o teste aqui no mapa Narvik por enquanto. O mapa ainda tá na metade do jogo, dá tempo da gente jogar aqui um pouquinho. Então, como vocês podem ver ali, a gente tá fazendo na casa dos 120 frames ali, com a placa de vídeo praticamente ali aos 90%, o processador a 80%. Então, ou seja, o sistema, ele tá sendo muito bem utilizado, né, tanto o processador quanto a placa de vídeo. A gente pode ver ali que o nosso sistema, como um todo, ele tá utilizando 9.3 GB de memória RAM. Então, é um jogo que você precisa ter mais de 8 GB de memória. E esse sistema aqui, galera, é um sistema, assim, que é pra ficar absurdamente estável, porque as memórias são muito boas, o processador tá com um clock bacana. A placa de vídeo também tem um clock muito bom, e as temperaturas da placa de vídeo são absurdas. Eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho do Riva Turner aqui pra vocês darem uma olhada, galera. Pra não ficar pequeno ali, o pessoal do QI assiste com o celular não reclamar depois. A gente pode ver ali que a placa de vídeo com 40% de rotação de ventoinha tá fazendo 57 graus, galera. E aqui onde eu moro é uma temperatura quente, tá? Aqui onde eu moro a temperatura ambiente é bem quente, e aqui deve tá batendo aqui os 28 graus, por aí. Quase 30 graus. Eu tô jogando no controle, tá? Antes que vocês falem que eu sou noob aqui, galera. Eu tô no controle, tá? Então dá um desconto aí, pô. Olha o cara lá, ó. Ô, parceiro, eu vou te matar, parceiro. Aí. Aí. Morri, galera. Morri, mas quase... Pelo menos eu levei ele ali, ó. Pelotão eliminado, tá ótimo. Então, a gente pode ver que o nosso Ryzen 5 3600 tá travado sempre a 4.2 GHz, galera. O que isso significa? Significa que eu tô fazendo overclock nele. Porque se ele estivesse em estoque, estivesse ali com a voltagem que a placa-mãe coloca, que o próprio controlador do processador coloca nele, ele ia trabalhar numa voltagem muito alta. O clock não iria chegar no 4.2, o boost. Esse 4.2, galera, como a própria AMD informa, ele é somente em um núcleo, tá? Então o que eu fiz foi travar 4.2 em todos os núcleos, colocando uma voltagem mais baixa do que a própria placa-mãe selecionou ali. Eu achei a temperatura absurda. Tava batendo ali, galera, quase 90 graus pra mais, 95 graus ali. Fácil, fácil, fácil. Em estoque, tá, pessoal? Então, é a de se preocupar com as pessoas que têm esse problema e querem saber como resolver. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o processador, testando ele, mostrando como o overclock foi feito. Então ativem o sininho pra vocês não perderem as notificações. Esses próximos vídeos que virão, vai vir um vídeo dedicado só sobre a placa de vídeo. Se você tá interessado em comprar essa placa de vídeo, vai ter um teste só dessa placa de vídeo, tá, galera? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar e vamos testar aqui, galera, em outro game. Eu vou dar um corte aqui, tá, pessoal? E depois eu volto aqui com o game que a gente vai testar. Galera, voltando aqui com os testes, estou no jogo Assassin's Creed Odyssey aqui. Um dos jogos mais pesados em termos de utilização de CPU e de GPU, tá, galera? Então, o que vamos fazer aqui agora? Vamos testá-lo aqui no pior cenário do jogo e nas configurações máximas, galera. Estou utilizando aqui a resolução Full HD e estou utilizando aqui o preset altíssimo. Então, tá com tudo no talo. Com o Ryzen 5 3600 A4.2 e a GTX... E a GTX não, né? RTX 2070 Super ali. É... Vulkan. A gente vai testá-lo agora na cidade de Atenas aqui, entrando no game, tá, pessoal? Lembrando que eu não tô rodando nada de fundo aqui, tá? Nada, nada. Então, a única coisa que tá rodando ali vai ser o MSC Afterburner. E a gente já pode ver ali que, em alguns momentos, o processador vai ser o limitante e, incrivelmente, em alguns momentos, a placa de vídeo vai ser limitante, o que mostra que esse processador é muito forte, que consegue levar uma 2070 Super ali muito bem. Então, vamos aqui fazer a nossa sincronização, né? Que eu sempre faço aqui em cima da estátua de Atenas. É... Na cidade de Atenas. Então, se liguem ali na porcentagem de utilização das peças, galera. A gente pode ver ali que a placa de vídeo vai sempre ficar perto dos 90% ali, quase 100%. O processador também vai ficar com uma alta taxa de utilização. E olhem as temperaturas, caras. Olhem as temperaturas como estão excelentes. Temperatura do processador tá excelente. Temperatura da placa de vídeo nem se fala, então. Olha o uso de memória RAM como que tá ali. 7.3 GB. Jogo tranquilo, até, pra uso de memória RAM, né? Lembrando que eu tô utilizando uma placa de captura, tá, galera? Então, não há impacto de performance na gameplay em si. É essa gameplay que você teria quando você estivesse jogando no seu PC aí, cara. Então, não há nenhum impacto de performance. Não há perda de FPS. Então, a gente tem ali um gameplay na casa dos 60 frames. com o Ryzen 5 3600 e a 2070 Super em Atenas, no talo, galera. 1080p no altíssimo. Praticamente ali, 60 FPS, algumas caídas ali pra 52. Caras, que sistema sensacional, cara. Lembrando que o Assassin's Creed Odyssey é um jogo que não se sai muito bem em processadores AMD. mesmo tendo ali a marca da AMD, né? E se sai pior ainda em placas de vídeo da AMD, cara. Se sai muito mal mesmo em placas de vídeo da AMD. Pela má otimização do game, né? É um jogo que muita gente gosta de jogar. Pela sua história, pela sua temática grega, pelos seus gráficos. Então, muita gente curte jogar pelo seu gameplay. E é sempre bom trazer esse tipo de jogo aqui pra gente ver como que o sistema se comporta, né? Nesse tipo de jogo. Os frames estão destravados, tá, galera? Tanto que se você olhar pra cima, a gente vê ali que passa. E aí você se pergunta. Porra nenhum. Mas não é meio estranho? Você tá com uma placa de vídeo aí, que custa quase 3 mil reais. Um processador aí forte, que é praticamente um 8700K da Intel. Tá com memória rápida aí. Memória, sistema parrudo pra você jogar ali, você é 60 FPS. Cara, depende muito do game. Depende muito da resolução que você vai jogar. Se eu chegar aqui e tacar tudo no altíssimo, com a resolução 1440p, ó. A gente aumenta aqui pra 40%. Aplica ali. 1440p agora. A gente já tem um impacto na performance que já vai cair ali pra casa dos 50 frames. É lógico que se você ajustar um gráfico ou outro ali, por exemplo. Ah, eu venho aqui. Entro nas minhas opções aqui. Vou nos gráficos. Por exemplo. Ah, diminua a névoa. Névoa. Diminua as nuvens volumétricas. Dou um aplicar aqui. Vamos ver agora. Olha lá, ó. 57 frames, 60 frames. Então, no 1440p você conseguiria rodar ali nos 60 frames também, cara. Então, depende muito da qualidade gráfica que você quer jogar. O cara que quer jogar com tudo no talo, no talo, no talo, ele não vai conseguir fazer 60 FPS em 1440p esse jogo. Ele vai ter que diminuir a resolução. Então, depende muito do seu monitor, de quantos FPS você quer rodar, qual qualidade gráfica você quer rodar. É o que eu falo sempre. Tem muitos usuários. Depende muito do perfil de cada um. Então, por isso que eu tento sempre trazer os testes aqui, mostrando como que ficaria, dando a minha opinião sobre isso, como que eu jogaria. Então, eu sou um cara que eu priorizo ali os gráficos e a resolução acima do FPS. Então, futuramente eu pretendo pegar um monitor 4K aqui pro canal, pra poder fazer os testes em outras resoluções com essas placas de vídeo mais forte. Então, pro cara que quer jogar em 4K, pro cara que quer jogar em 1440p, ele vai conseguir rodar com tudo no talo? Não. Ele vai ter que fazer alguns ajustes gráficos. É assim como eu fiz ali. Alguns ajustes gráficos. Ajustes simples. Às vezes uma ou outra opção que pesa muito. Você só diminuindo isso, você já consegue bater o FPS que você quer. Aí você pensa. Pô, Roninho. Mas eu queria jogar ali. Eu tenho um monitor de 75Hz. Eu queria jogar ali com o V5 ligado, né? 75 frames. É isso, cara. Vai ter que fazer alguns ajustes gráficos. Diminuir uma coisa ou outra. Ó, fora da cidade a gente já tem um gameplay com um FPS bem mais alto, ó. É o pior cenário do jogo, galera. Como vocês já sabem aí, Atenas é absurdamente pesada no jogo do Assassin's Creed, cara. Absurdamente pesada. O jogo é absurdamente pesado, cara. E mesmo assim, a gente em 1440p, tá, galera? Consegue entregar ali uma performance absurda. Lembrando ali que em alguns momentos é o processador que pena, tá? Porque é muito NPC, é muito cálculo, é muita instrução que o processador tem que fazer. Então, pesa, cara. Pesa pra caramba. A gente pode ver ali que o nosso processador 6 barra 12 chega aos momentos que bate 85% de uso. Fácil. Imagina os 6 barra 6 como não ficaria nesse jogo, né? Então, depende muito também quantos núcleos e threads o seu processador vai ter pra conseguir instruir tantos frames, né? Tem que a porcentagem de utilização dele estoura ele no 100%. Você tem alguns gargalos bizarros, né? O uso de GPU descendo, stutterings. Então, pô... Em 1440p, aqui, na qualidade customizada, né? Praticamente com tudo no máximo. Um pouquinho de customização ali. A gente faz um gameplay ali, praticamente 60fps o tempo todo, com algumas caidinhas eventuais ali pra baixo de 60. Tá? Sensacional. Placa de vídeo absurda, caras. Vamos agora pro próximo teste aqui, que vai ser o Red Dead Redemption, galera. Galera, tô aqui no Red Dead Redemption 2. O preset que eu tô utilizando é aquele preset de sempre do Harder Unboxing, tá, pessoal? É um preset que ele visa você ter a melhor qualidade gráfica com o melhor performance possível. Tô utilizando ali, inicialmente, resolução 1080p. Tela cheia, V5 desligada e buffer triplo desligada também. Então, se vocês quiserem copiar aí, eu já mostrei esse preset em diversos vídeos aí. Ele é uma mistura de ultra, alto, médio, alguma coisa ou outra ali no baixo. A maioria das coisas estão bem no alto ou ultra. E a nossa escala de resolução tá desligada, tá, pessoal? Depois eu vou mexer nisso aqui pra gente fazer um teste em 1440p. Então, pessoal, olhem só como que tá o nosso preset aqui. Tá bem exigente. Vamos fazer um percurso aqui na cidade de Rhodes até a cidade ali de Saint-Denis, passando pelo Pântano, tá, pessoal? Então, vambora que eu vou fazendo alguns comentários sobre isso. Bom, a gente pode ver ali que o nosso limitante, obviamente, do sistema vai ser a placa de vídeo. Tá ali a 100% no talo, praticamente, né? Não se importem se a sua placa de vídeo não tiver 100%, se o número 100 não tiver aparecendo ali, tá, pessoal? Isso não importa, caras. Não importa, né? É muito difícil ali alguma peça ficar tipo 100%, entendeu? Então, se tá 96%, quer dizer que tá 100%. Tá utilizando no máximo ali. Quem é o limitante é a nossa placa. É isso que quer dizer, entendeu, galera? Então, não se preocupem com isso. Fazendo ali na casa dos 90 frames, cara, 98 FPS. Caraca, deu uma queda ali pra 86 agora. Vamos avançando aqui no Pântano. Conforme a gente vai avançando no Pântano, provavelmente isso aqui vai ficando mais pesado ainda. O Pântano é um lugar bem pesado, tá, galera? Essas regiões que tem muita água aqui, são regiões bem pesadas no jogo, utilizam muito efeito de tesselação. Então, isso exige bastante de carga da GPU. A gente pode ver ali que em questão de memória de vídeo tá tranquilo, 3.9 GB. Então, se você tiver uma placa de 4 GB, que é o ideal pra esse jogo aqui, já vai tá bem tranquilo pra você rodar ali com as texturas no Ultra. E você ter ali uma qualidade gráfica boa. A gente pode ver ali que o nosso processador, 60%, bem tranquilo. 60% instruindo 85 frames, né? Bem tranquilo. Então, a região de Pântanos aqui, galera, vamos dar um rolê por aqui. Placa de vídeo 60 graus, 40% de rotação ali da ventoinha, absurdamente fria. Muito fria mesmo. Provavelmente a placa mais fria que eu já... Quer dizer, eu já peguei outra placa que era bem fria aqui no canal, que foi a 5.500... XT, ROG Strixx, né? Aquela era fria pra cacete. Essa aqui, cara, é muito parecida ali em termos... Eu acho que essa daqui é mais fria ainda que a 5.500 XT da ROG Strixx lá, galera. Tem até vídeo de teste dela aqui no canal, se vocês não viram, tá? Nosso processador com 54 graus ali, extremamente frio também, ó. E essa região pantanosa aqui, ó. Cheio de crocodilos aqui, que daqui a pouco eles vão acabar me matando aqui. 90 frames, caras. 90 frames. Essa região aqui do Lagras, né? 90 FPS, 80 e poucos FPS ali. Uma queda pra 79 agora. Então, quanto mais a gente se afunda no pântano, mais o FPS cai. Olha só, né? Que... Onísio e os trocadilhos. Olha, tá muito bom. O que a gente vai fazer agora? Vamos aumentar aqui a escala de resolução, galera. Vamos aqui simular o 1440p ou até um pouquinho mais. Na verdade, não vai dar pra ser exatamente o 1440p. A gente vai simular o 1.5K, que é um pouquinho a mais ali. É o 1.5K não, o pouquinho a mais que o 2.5K, né? Então, a gente vai aqui colocar 1.5K vezes o 1080p. Que vai dar um pouquinho a mais do que o 1440p. Então, galera, a gente agora, com a resolução um pouquinho a mais do que o 1440p, temos uma gameplay ali na casa dos 57 frames, 58 frames. Ou seja, se você fosse rodar em 1440p, você bateria os 60 frames. Com a qualidade absurda que tá aqui, né? Do preset do Hard Unboxing. Agora, o nosso processador saiu dos 60% e caiu ali pra casa dos 40% de uso. Porque temos menos FPS pra ser instruídos na tela. Nossa placa de vídeo é limitante. 98% ali. E vamos ali pra cidade de Sandeni e ver ali como que o processador vai se sair naquela região. A cidade de Sandeni é a maior cidade do jogo, onde tem maior número de NPCs, maior número de cálculos pro processador fazer. É como se fosse Atenas. Alexandria, dos Assassin's Creed, né? Então, vambora lá pra cidade. E lá também eu vou colocar aí 1080p, tá, galera? O Red Dead, ele é um jogo curioso. Porque muita gente fala que ele é mal otimizado. Na minha opinião, ele não é mal otimizado. Ele é um jogo muito pesado. Por ser muito bonito. Cara, provavelmente o jogo mais bonito que a gente tem disponível no mercado. Você pode falar, não, Roninho, mas tem o Crysis 3. Ah, não, Roninho, mas tem não sei qual jogo. Então, depende muito de qual jogo você tá falando, né? O Red Dead, cara, pelos seus efeitos, por todo o conjunto da obra, é um jogo magnífico. Magnífico. Sensacional, sem palavras. Esse jogo aqui é um dos meus jogos preferidos, cara. E... E, cara, ele... Puta que pariu. É muito perfeito, cara. E a placa de vídeo ali, muito bem. E é um jogo que se sai melhor em AMD, tá, pessoal? Sai bem melhor em AMD. Então, se você colocar, por exemplo, uma 5700 aqui, Vocês vão ver que ela vai fazer praticamente o mesmo FPS que uma 2070 Super faz. Faz um pouquinho menos até. Mas é uma placa de vídeo que é AMD. E se sai melhor. A gente vê RX 570 batendo 1.060 fácil aqui nesse jogo. Porque é a otimização pra AMD. E talvez a gente comece a ver um pouco disso mais pra frente, viu, galera? Principalmente com os consoles utilizando a RDNA. Então, ó. Aqui na cidade de Saint-Denis. Fazendo ali os mesmos 60 frames. Muito bom ali, ó. Mais de... Resolução maior que 1440p. Muito boa mesmo. A nossa qualidade gráfica tá absurda, sem palavras. Vamos agora voltar pro 1080p aqui. E ver quantos frames ali a gente consegue fazer. E como que vai ficar a utilização do processador 6 barra 12 ali, né? No caso, o nosso Ryzen 5 3600. Vou colocar aqui. E... Vambora. Ó. Nosso Ryzen 5 3600 chega a bater 71% ali de utilização. Temos aqui um cenário de gargalo, de GPU. De CPU, na verdade. Onde o CPU tá limitando ali, ó. Nossa placa de vídeo tá longe do 100% agora, né? Tá esperando ali os 85, 84. Ou seja, quem tá limitando a performance agora é o processador. E aí você se pergunta. Pô, Roninho, mas por quê? Sendo que o processador tá longe do 100% também. Falta de IPC, galera. Falta de instrução por ciclo. Falta de força nos núcleos individuais. Red Dead não é um jogo que utiliza vários núcleos. É um jogo que utiliza poucos núcleos. E quando esses núcleos são mais fortes, individualmente falando. Você consegue ter mais empenho em jogos desse tipo. Assim como acontece no CS. Esses jogos competitivos aí. E pra você ter altas taxas de FPS. Você precisa ter núcleos muito fortes, individualmente falando. Então, 80 frames ali. Pô, pra um jogo de campanha. Se você tiver um monitor de 75 Hz aí. Você joga com tudo no talo. Tranquilamente, cara. Ainda sobra desempenho. Sua placa não precisa estar 100% o tempo todo. Ela vai ficar mais fria. Vai consumir menos. Então, esse tipo de jogo, cara. Utilize o Vsync. Jogue na taxa do seu monitor. Ah, eu tenho um monitor de 144, Juaninho. Não tem problema, cara. Pode travar ele a 60, 75. Não tem problema. Eu tenho um monitor de 144. Eu faço isso. E não fica travando. A tela não fica, sei lá, engasgando. Não fica, cara. Não fica. Fiquem tranquilos. Galera, eu acho que já tá bom de testes aqui. Já fizemos testes em três jogos pesados. Um jogo competitivo. Um jogo história ali, mal otimizado. E um jogo extremamente magnífico. Bem otimizado. Mas absurdamente pesado. Testamos ali nas qualidades, né? E, caras. Esse é só o primeiro vídeo de uma série de vários vídeos que virão aqui no canal, tá, pessoal? Vai vir vídeo aqui só do 3600. Fazendo teste específico só pro 3600. Ensinando a fazer overclock no 3600. Mostrando como fazer um devolt no 3600. Depois vai vir vídeo ali só da RTX 2070 Super. Só com ela. Depois vai vir vídeo só com a Steel Legend. Perdão. Então, a gente vai poder ver várias características específicas desses componentes conforme os testes vão vir, tá? Galera. Então, não percam esses testes. Não percam esses vídeos. É muito importante que vocês assistam. Ative o sininho. Se for comprar alguma dessas peças aqui, elas vão estar na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Essas peças são magníficas. Magníficas mesmo. Pra quem não viu o unboxing delas e as minhas primeiras impressões olhando elas e montando. Tem um vídeo aqui no canal montando a bancada nova do PC. Assistam esse vídeo que vocês vão curtir demais ali o conteúdo. Uma live ali ficou eu montando toda a bancada, abrindo, fazendo unboxing, falando peça por peça ali o que eu achei mostrando pra vocês. Então, dê uma olhada lá. Pessoal, é isso aí. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Espero que vocês curtam o conteúdo aqui. Se forem novos, se inscrevam. Ative o sininho pra não perder as notificações. E se quiser estar membros do canal, clique no botão Seja Membro aqui embaixo. Confira os benefícios que eu tenho certeza. Vocês vão gostar demais. Galera, é isso aí. Valeu, falou e até a próxima. Fui.